Bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vim trazer uma palavra para o seu coração. Você que neste dia está desanimado, está triste, está angustiado. Amanheceu o dia e você continua com aquela mesma tristeza que você foi para a sua cama nesta noite que se passou. O dia amanheceu e você continua da mesma forma que se deitou. Deitou e se levantou da mesma maneira. Eu vim aqui hoje trazer uma palavra para o teu coração. Uma palavra esta que está escrita em Salmos 37, versículo 23 a 27. Diz assim, Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta e a sua descendência é abençoada. Abarta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre. A palavra de Deus está dizendo que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho, tem prazer em andar naquele caminho. Ainda que ele caia, ainda que você caia, que você falhe, você não vai ficar prostado, pois o Senhor, ele te sustenta, ele te sustenta, a mão dele sustenta a tua mão para você não ficar prostado. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei que luta é essa que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas o Deus que me trouxe aqui hoje para trazer essa palavra para o teu coração, eu acredito muito que você foi criticado por ser uma pessoa correta, por ser uma pessoa boa, por ser uma pessoa de Deus. Glória a Deus, não deixe-se entristecer o teu coração, porque no teu caminho, quem caminha junto contigo é o Senhor. Não te preocupas com os teus, não te preocupa com os teus, não te preocupa com a tua casa, não te preocupa com o teu amanhã, porque o salmista, ele declara e ele diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Você tem certeza que você é uma pessoa, que você serve a Deus, que você anda na justiça de Deus, que você segue esse caminho, ou então não tem por que você ficar assim, abatido, desenganado, sem esperança, sem forças para prosseguir. Porque a palavra de Deus, o salmista Davi, ele está dizendo, fui moço, na mocidade dele ele disse, fui moço, ele disse, agora que eu estou escrevendo este salmo, inspirado pelo Espírito Santo, eu já estou velho. Ele disse, mas eu nunca vi um justo desamparado. Oh glória, aleluia. Ele disse, nem a sua descendência, a mendigar o pão. A gente ouve falar na palavra de Deus, de Mephibosete, glória a Deus, aleluia. O filho de Jônatas, glória a Jesus, que estava ali jogado naquela cidade, Lodebá, terra de sofrimento, terra de dores. Mas Deus fez o rei Davi se lembrar da aliança que ele fez com Jônatas. E ele foi buscar Mephibosete para sentar a mesa junto com o rei. Sabe por quê? Porque a descendência do justo não será desamparada. A descendência do justo não mendigará o pão. Por isso, aquieta teu coração nesta hora. Descansa no Senhor. E o Senhor, ele vem te instruir nesta palavra. E ele vem te dizer, compadece-se sempre, empresta e a sua descendência é abençoada. Porque se você se compadece das outras pessoas, quando as pessoas não têm, você empresta, você dá. Você fica ali com o coração, nossa, essa pessoa está precisando de isso. Eu tenho, eu posso dar, eu posso ajudar. Você vai lá e faz isso. Olha o que a palavra de Deus diz. E a sua descendência será abençoada. Ele te diz, não sei o que o inimigo está colocando no teu coração, neste dia, nesta hora. Mas o Senhor, ele está te instruindo e ele está te dizendo, aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre. Morada, a morada eterna, o céu, teu lugar garantido, que o Senhor Jesus foi te preparar. Por isso, não, não angustie o teu coração. Não fique prostado diante dessa situação, porque a palavra de Deus diz, ainda que caia, não ficará prostado. O Senhor, ele te levanta. O Senhor, ele te sustenta com a mão poderosa dele. Louvado seja o santo, nome do Senhor. E ainda, para confirmar mais ainda esta palavra, Salmos 94, 14 diz, Pois o Senhor não rejeitará o seu povo. Talvez você errou, você falhou, você pecou. Você está, nessa hora, se sentindo muito falho. Mas se você se arrependeu de todo o teu coração e pediu perdão ao Senhor, olha o que o Senhor te diz. Pois o Senhor não rejeitará o teu povo. Ele não vai te rejeitar, porque você se arrependeu, porque Deus conhece o teu coração e a sinceridade. Aí, olha a promessa, nem desamparará a sua herança. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Por isso, confia no Senhor, deposita a tua confiança nele, aquieta teu coração, se levanta dessa situação, porque a palavra de Deus diz que ainda que caia, não ficará prostado. Porque a mão do Senhor te sustenta. A mão do Senhor está te sustentando. A mão do Senhor está te segurando. Por isso, levanta-te nesta hora, toma posse dessa palavra e prossegue. Porque grande é a tua caminhada, grandes coisas o Senhor ainda tem pra fazer na tua vida e através da tua vida pra vida dos outros. Em nome de Jesus, levanta-te, levanta-te e anda. Prossegue nesta caminhada, em nome de Jesus Cristo. Amém.